O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim, eu vou... Olá Salvador, olá minha Bahia, olá meu Brasil. No programa de hoje, o Voz da Favela vai fazer um programa hoje baseado em um problema crônico, aonde as pessoas não se conscientizam que devem jogar o lixo na hora certa. O caminhão tem hora de passar, hora de recolher o lixo. E você joga na hora certa, então vamos manter a nossa cidade limpa. Não adianta só o gestor trabalhar para manter uma cidade limpa, se você não ajuda. Quem está na rua é o nosso repórter Will Oliveira, vou deixar com ele, daqui a pouco eu volto com mais matérias, direto do Voz da Favela para você. Hoje o Voz da Favela aqui com o repórter Will Oliveira e também com o Luciano Arcandes nas imagens, nós temos falado um problema sério, que é o problema do lixo, o descarte correto do lixo nas ruas da cidade de Salvador. O lixo nas ruas é um problema que afeta a saúde pública e o meio ambiente e a economia. A saúde pública, o lixo nas ruas, o criador de ratos, insetos, copiões e muitas outras doenças causadas pelo descarte do lixo incorreto. Outro problema do meio ambiente é que o lixo pode poluir o ar, a terra, a água durante as chuvas e o lixo carregado com um sistema de drenagem chegando até os rios e mares. A economia também afeta porque essas enchentes fazem as enchentes chegando até a casa do pessoal, comércio também prejudicando a vida de qualquer um. Então é preciso ter muito cuidado na hora do descarte do lixo para não acontecer esse tipo de coisa. Então, o lixo descartado fora do horário, de maneira incorreta, é possível acontecer coisas como essa. Pode ser o entubimento das vias de lobo, também o descarte incorreto do lixo. Tem os horários que é passado para que ele possa descartar o lixo corretamente. E o voo da favela vem até as ruas da cidade para mostrar isso. E a gente também vai em outros pontos da cidade para saber se o povo está descartando o lixo corretamente. Olha aí, Luciano, outro ponto da cidade como é que está, colchão, largado pela rua da cidade, o lixo espalhado. E aqui, estamos aqui com o morador da Massaranduba, qual é o seu nome? Josonu. Josonu. Lá também tem esses problemas referentes ao lixo descartado fora do horário? Olha, lá tem esse problema também, na rua Lopes Truvão, onde o caminhão passa, pega todo o lixo e o morador vai e repete tudo de novo fora do horário. Então, lá não tem horário. Se vocês forem lá agora, vocês verão que a rua está cheia de lixo. Então, eu descarte assim, indiscriminado do lixo, não respeitando os horários da polícia. Com toda certeza, o pessoal lá não respeita o horário, bota lá qualquer hora que quer, basta o caminhão passar, ele joga um lixo de novo na rua. Se vocês forem lá agora, vocês vão ver. E aqui é constante. Aqui o caminhão passa todos os dias, duas vezes, três por dia, e o povo morador daqui continua jogando lixo em curva. O senhor, como frequentador do bairro, está detectando esses problemas como vem aqui passando? É justamente, eu estou aqui duas vezes durante a semana, eu estou aqui todos os dias, de manhã e de tarde. E eu estou ali do outro lado e às vezes eu fico observando, não só os recicladores que aproveitam as oportunidades, carregam colchão, carregam porta, e uma série de material para reciclar, mas o lixo não para. Tem um lugar desse tão lindo, tão maravilhoso, em frente a uma casarona dessa linda, antiga, e o lixo continua caindo aqui. Muito obrigado. É isso aí, você, Jonas, tem os horários da protetora, tem o horário de fazer aquele alimento do lixo, é preciso que você tenha o cuidado e a atenção e colocar só nos horários e o carro da protetora vai passando. Vai deixar a água mais limpa e a água mais bonita, e assim será muito mais agradável para todos os que voam da favela. Se você está preocupado com você, vai levar o controle de qualidade, é o que está preocupado com a sua saúde. Aqui, o Iolideira, na reportagem, nas imagens, o Luciano Arcanjo, aqui, para o Voz da Favela, sempre preocupado com a sua saúde. É isso aí, Voz da Favela, de volta, estamos aqui com o seu Anderson, que é lá do bairro de São Martins. Seu Anderson, o senhor que é a presa, que anda pela rua da cidade, o senhor avaleia sobre o lixo, jogado fora do horário, da colheita, e sempre faz, tem os horários e as pessoas não respeitam e jogam desordenadamente. Eu acho isso uma grande falta de respeito, questão, na verdade, de educação, porque desde quando você sabe que tem o horário da coleta, você poderá já colocar antes, mas infelizmente, como eu já falei, por uma falta de educação acontecem essas coisas aí, sujando a nossa cidade, a bela Salvador. E como é que está a São Martins lá, referente ao seu bairro? Como é que as pessoas se comportam? Elas colocam mesmo no horário ou ainda tem uma dinâmica igual a essa daqui, que volta no horário? É complicado. Alguns cumprem ordenadamente o horário, outros não. Como eu disse, é uma falta de educação, você não pensar no seu próximo, você não pensar na sua rua, que deve estar limpa. E infelizmente isso vai acontecendo, talvez, não só no meu bairro, como aqui na Ribeira, a sujeira, infelizmente, está em toda a capital. Então é preciso que a gente tenha tomada de consciência, que tenha os horários corretos, para a gente fazer o descasso do lixo e contribuir com a cidade cada vez mais. Bom, o Rio Oliveira falou com algumas pessoas sobre o lixo, você pode perceber que tem aí colchão, madeiras, blocos, cadeira, banco, vidro, tudo no meio da rua. Sem hora marcada, as pessoas parecem que tem dificuldades de saber a hora que o lixo vai passar. Então fica aqui o nosso conselho, porque a chuva de verão está chegando. Já falei, essa é a segunda vez que falamos no meu programa. A chuva de verão, ela existe. Será que você esqueceu? Então vamos tomar cuidado com a nossa cidade. Mas tem outro assunto interessantíssimo, que eu gosto muito desse assunto. Hoje aqui estamos fazendo homenagem aos músicos. Esse aqui é o novo cenário. Eu quero saber o que é que você vai fazer com o seu décimo terceiro. Você vai para a praia, você vai para o samba, você vai curtir o pagode, você vai pagar aquela dívida que você está anual, que não consegue. Está como bola de neve só crescendo e você não consegue pagar nem concluir. Então, na rua, o Will Oliveira, mais uma vez, quero saber de você. O que você vai fazer com o seu décimo terceiro. É isso aí, chegando no final do ano, o décimo terceiro vai chegando aí no bolso do povo. E o povo já vai planejando o que é que vai fazer com o dinheiro. O homem, a mulher, o vai cuidar do filho, o vai fazer alguma viagem. Cada um tem um planejamento diferente. E hoje a gente vem até a Azul da Cidade com o programa, você já sabe, o seu programa de toda vez, que é o programa Voz da Favela, sempre com o povo. E a gente está aqui hoje na TV Lisbida, ou a melhor, que a gente vai saber do povo, que é que nesse final de ano ele tem programado com o seu décimo terceiro. E você aí em casa, já programou o seu décimo terceiro? Como vai ser? Então, vamos saber aqui com a Azul da Cidade. Seu Carlos, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente sabe que já chegou no final do ano, né? A gente tem uma programação diferente. Vai receber o décimo terceiro, tem uma grana a mais para poder investir em casa, no Brasil. O que o senhor faria? O que o senhor vai fazer com o seu décimo terceiro? Qual o planejamento? O meu décimo terceiro, ele já está todo programado pela minha esposa. Então, quem vai gastar esse dinheiro é ela. São aquelas compras básicas de final de ano. Fora os afazeres dela, como fazer uma unha, um cabelo, comprar uma unha nova, o dinheiro do peru, do queijo, cuia. Então, quem vai gastar tudo é ela. Quem já programou para gastar é ela. Eu vou ficar só olhando. É isso aí. Ele programa em casa, sabe que a mulher vai organizar tudo. Ele vai buscar o dinheiro e a mulher organiza. Isso é bom, isso é bom. Agora, outra pergunta. Quem é que gasta mais? O homem ou a mulher? A mulher, uma compradora impossível. A mulher sai e é certo ela voltar com alguma coisa. Um tecido para casa, passar no salão de beleza, passar numa loja de roupa, comprar um esmalte de novo e diferente. Sempre quem gasta é a mulher. Isso é bom, Rui? Isso é bom. A gente faz a alegria dela para depois ela fazer a nossa. É isso aí. O homem inteligente é o homem que dirige a sua vida muito bem. E ele é um homem inteligente. Seu caro, muito obrigado. Obrigado a você. É isso aí. No 13º final de ano, todo mundo tem a sua forma de trabalhar. Tem aqui o seu carro, tem a sua esposa, que admite o seu salário e que faz com que tudo rende e que tudo vai para frente. Então é isso. Você que está aqui no Voz da Favela, você aqui da TV Liz Vídeo já sabe. No final de ano, é hora de planejar e começar o ano bem, sem dívida, sem coisas para pagar, conta para pagar. É muito mais fácil. Você aproveita melhor o seu 13º. E aqui na TV Liz Vídeo, sempre com você, na reportagem Will Oliveira e nas imagens do Senhor Narcanjo. É isso aí. Estamos aqui pelas ruas da cidade, continuando aí com a nossa enquete aqui no Voz da Favela. Estamos aqui com... Lena e o seu... Nunga. Lena e Nunga. Olha, chegando no final de ano aí, o 13º é de programa, para ver qual a melhor forma que a gente vai administrar nosso dinheiro. Dona Lena já programou o seu final de ano. Como é que vai ser o seu 13º? Meu 13º eu vou gastar com férias. Férias, estética, bem-estar. Ficar mais bonita, comprar aquela roupa, né? Dar um tapa no visual. E o senhor? É, rapaz, praticamente está batendo igual ao que ela falou. Um pouquinho para pagar as contas, um pouquinho em reserva para dar aquela passeadazinha que tem que ter o final de ano, início do ano, né? Dar uma relaxada no verão, tirar um pouco do estresse. Dar um tapa no visual, comprar uma calça, uma blusa, uma caminha, tipo... Bacana, isso aí não sai da minha cabeça. Sempre estou mudando o visual, o vestido, eu tenho que estar sempre... Ainda mais da faixa etária chegando, do 50% para lá, você tem que se produzir mais ainda, né? Agora a Sambadinha, agora a Sambadinha, agora o Luciano, uma pergunta que eu não quero calar. Quem é que gasta mais dinheiro? É o homem ou a mulher? Eu quero saber agora, quem é que é entre os dois? Quem é que gasta mais dinheiro? O homem ou a mulher? Eu vou falar a verdade, né? É a mulher. Porque a mulher, ela tem que se arrumar, ela tem que se cuidar, ela tem que tomar um banho de loja, né? Então é a mulher. A mulher que gasta mais. E o que dá certo mesmo. Se Deus deu a vontade e a força de vontade de trabalhar, tem saúde, tem dinheiro, tem que gastar da melhor forma possível e ser feliz, não é isso? Com certeza, né? Com amor e harmonia, estética, a gente fica toda linda. É isso aí. Fica aqui, continua. E o senhor, quem é que gasta mais dinheiro? É o homem ou a mulher? Na realidade, realmente essa parte é a mulher. Porque a mulher tem aquele cotidiano dia, todo final de semana, né? Aquele banho de salão, as unhas, os pés, o cabelo. A gente praticamente é casual. Eu, no meu caso, é 15x15, cabelo, a barbixa, pá, a unhazinha. Mas a mulher, em 8x8, cara, gasta mais, sem dúvida. Tá vendo aí, Luciana? Aqui a enquete deu assim, ó. É que a mulher, é a mulher, leva mais um pouquinho mais no orçamento. Muito bem, muito obrigado. Beleza, valeu. Obrigado. Olha, continuando pelas outras cidades, a gente encontrou aqui o Cícero, que acontece, né? Com esse final de ano, a gente sabe que é o final de ano que programa, vai chegando o seu décimo terceiro e as pessoas vão programando qual a melhor forma de gastar o Cícero. Então, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Vai economizar um pouquinho, né? Porque não tá pra gastar mesmo, o tempo não tá pra gastar. Economizar um pouco, é um dinheirinho a mais, guardar pra investir no nosso negócio, né? Aí, se o Cícero já aconselha, você deixar reservar um pouco no seu décimo terceiro, vai ser muito bom, pra que você possa ter uma fonte de renda guardadinha lá, e puder gastar uma e guardar o outro, é muito bom. Não é isso mesmo? É, mais ou menos, né? Eu prefiro gastar do que guardar. Eu prefiro aproveitar, porque você já trabalhou o ano todo, então, no final do ano, é a hora de aproveitar e comprar aquilo que deseja um pouco mais e aproveitar mesmo o salário. É, eu prefiro gastar um pouco mais, né? Se tiver pra gastar mais, eu prefiro gastar mais do que guardar. Agora chegou aquele momento da tensão, Luciano, e você que tá em casa, viu, Sambadinha? Agora é o momento de perguntar, quem é que gasta mais dinheiro? É o homem ou é a mulher? Já viu, né? A mulher. Ela gasta mais do que ela tem... É, mulher é assim, mas ela traz tudo pra casa, a vantagem é que ela traz tudo pra casa. É, com certeza. E a senhora, acha que o homem ou a mulher é a mulher? Eu acho que eu gasto um pouquinho mais. Mas sempre pensando no bem da família, né? Com certeza, é. Tudo que a mulher faz é pensando no bem da família. Um casal aqui que sabe como é que faz, como é que vive feliz. Chega o final do ano, sabe aproveitar. Se um vai guardar o décimo terceiro, o outro vai gastar. Porque os dois têm que estar no condoente prazer. Um guarda e o outro gasta pra poder ser feliz. Então é uma forma administrativa muito boa. Muito obrigado a vocês. Ótimo, ótimo dia. E aqui foi muito bom conversar. Você, de todo o Brasil, já sabe. É, os princípios das pessoas, é importante. Porque ele já diz aqui. Um vai gastar e o outro vai guardar. Pode ser uma boa sugestão pra você. Não, o guarda e o gasta. Então, teve eles vir, tá sempre podendo conhecer. Voz da favela. E você que está em casa, ela vai fazer o que vai gastar. O resto do terceiro vai guardar. O outro vai guardar, o outro vai guardar. Então, voz da favela, vem até a rua pra saber o que vai ser. Olha aí, toda essa paisagem bonita aqui da Ribeira. E hoje nós estamos aqui com o São Pedro. Isso mesmo. O Pedro está chegando o nosso ano. O senhor trabalhou um ano, o outro está sempre chegando. Toda aquela expectativa sobre o décimo terceiro. Você já tem planejamento? Quanto aí? Já, já tem planejamento. Esse planejamento é investir em CDT e vender para o CDI. E continuar ganhando dinheiro aí com o décimo terceiro. Tá vendo aí? Ele já vai investir para transformar esse décimo terceiro em dois ou três ou mais décimo terceiro. Isso aí. É a tua dica que o povo dá pra você, referente ao seu orçamento. É uma medida muito inteligente. Agora, outra pergunta que eu não quero calar. Quem é que gasta mais? Você ou o homem ou a mulher? Eu acredito, assim, que não vai de gênero quem gasta mais. Mas sim aquela pessoa que não tem uma qualidade de vida financeira, uma estrutura financeira. com a educação financeira. Esse sim, gasta mais. Mas acredito que o homem é o mais responsável por gastar no mundo de hoje. Na opinião dele, o homem gasta mais. Mas ele aconselha a você ter mais uma educação referente aos seus vencimentos. Não é isso? Exatamente. Saber onde vai aplicar. No caso dele, ele vai aplicar e vai render. E o seu? Como é que você vai fazer? Então, ele já deu o conselho aí. Muito obrigado, Pedro. Um ótimo nosso semana pra você. Um ótimo fim de ano. Muito obrigado. É isso aí. Você de casa já sabe. Tem o conselho do senhor Pedro aqui, referente ao orçamento. Então, é importante que você saiba escolher qual a melhor forma. Se for pra diversão, passa pra diversão. Se for pra investir, investir. O importante é no final. Voltamos ao nosso estúdio com a Sabadinha. E você, Sabadinha, já programou o seu décimo terceiro? Como é que você vai gastar? O Will Oliveira na rua, aí, conversando com a galera, num bate-papo. O que é que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Você viu? O rapaz dizendo que vai curtir o verão. Agora, vá curtir o verão, mas aprenda que você também tem que ir guardado. Quem guarda, come duas vezes. Já dizia a minha avó, né? Quem guarda, come duas vezes. Tem um quadro novo no programa Voz da Favela, chamado Boca do Povo. Saber de você, se seu nome já está na boca do povo. E se o povo fala mal de você. E se o povo já fez fofoca com o seu nome. Roda o VT, que aqui a verdade não inclua pra qualquer um. É isso aí, estamos no quadro. Agora, na Boca do Povo, vamos saber do mundo dos artistas o que está acontecendo. Ontem aconteceu em Recife, gravação do DVD do Calcinha Preta. Um DVD que teve a participação dos cantores veteranos que passaram pela banda Calcinha Preta e estão fazendo um sucesso em todo o Brasil. O primeiro show foi aqui na capital baiana, em Salvador, onde foi o primeiro DVD da Calcinha Preta. Depois, o grupo viu o grande sucesso que foi esse DVD atemporal aqui em Salvador e está fazendo um turnê para todo o Brasil. E ontem foi a vez de Recife. Lá, com a abertura com Márcia Felipe, que foi uma ex-integrante do Garota Safada, que fez um grande show. E aí a galera acompanhou. Teve também uma parte do show também que a luz deu uma pane lá, mas já resolveu e voltou normal e o show foi maravilhoso. E outra notícia que está na boca do povo é a Virgínia lá do SBT. Aquela esposa de Zé Felipe. Ela vai agora fazer uma festança dos 150 milhões de seguidores. Imagine aí, a pessoa tem 150 milhões de seguidores. Não é, Luciano? Essa pessoa, 150 milhões. Não é para pouca gente, não. Não é qualquer um que consegue essa meta. É a Virgínia, que tem um programa lá no SBT. Vai fazer essa festa. Vai ter a participação do esposo dela, Zé Felipe, e vários outros artistas aproveitando essa festa de final de ano. A outra polêmica também, outra fofoca, é referente a Daniela Mercury. A Daniela Mercury ia fazer o show aí da virada, como não sei o que aconteceu aqui, ainda não ia na grade. Mas depois, o secretário lá resolveu e agora ela vai fazer um show à parte para poder fazer essa virada de ano. Que era sempre tradicional da Daniela, mas deram um jeitinho sempre. E aquele jeitinho brasileiro, que ela conseguiu fazer esse show aí. Nessas fontes de hoje, da boca do povo, veio lá no site Léo Dias. Lá tem as informações do site Léo Dias. E também, esse da Calcinha Preta foi também do próprio lá no Instagram da Calcinha Preta. Você acompanhou lá o show da Calcinha Preta e lá a gente viu todas as interferências também que aconteceram. Então é assim, caiu, tá na boca do povo, tá aqui na Voz da Favela e também na TV Lusídeo. Você fica informado de tudo o que acontece no mundo da fofoca. E a última informação é que esse ano da virada, o ano da virada, vai com vários artististas e vários anos. E também a gente teve o Léo Santana, a última Léo Santana. O Léo Santana foi até o seu bairro natural do Lombardo e foi fazer uma festinha com os amigos. Para relembrar aqueles velhos tempos, né? Porque depois que as pessoas ficam famosas, esquece o lugar que mora. E o Léo Santana é o diferencial. Voltou até o bairro do Lombardo, se reuniu com os amigos, comeu aquele churrasquinho, com aquela cervejinha bem simples, né? E aí prova que é um cantor que não esquece os seus orígenes. Essa é a última de hoje aí, da boca do povo, que volta com a próxima edição. Link imóvel agora com o Rafael aqui pelas ruas da cidade. Onde acontece a notícia, nós estaremos lá, aqui no Voz da Favela, deixando você bem informado. Link imóvel aqui sempre, levando as melhores notícias. Saímos do Boca do Povo. Seu nome já estava na boca do povo ou não estava na boca do povo? O que é que o povo fala de você? Não é povo de manão, boca do povo, de pessoas. Não é povo cheio de perna do manão. Deixa eu mandar um recado especial. Todo sábado você tem aí no Barraca da Zéu, que fica ali antes do Saveiro Clube, na Ribeira. Tem um negócio de um café da manhã, que é uma delícia com empim, com carne. É delicioso. Se fosse você dar uma chegadinha na Barraca da Zéu, que fica ali antes do Saveiro Clube. Vaca tolada é o nome, viu? Já comeu vaca tolada? Então vem conhecer a vaca tolada da Zéu, que fica aqui na Ribeira. Outra coisa que eu quero aqui, encerrar o programa de hoje, agradecendo a todos. Que torcem a nosso favor, a todos que é pela gente. Sabemos que a cada dia estamos crescendo o nosso programa. Sabemos que você nos acompanha, gosta da gente. Sigam nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no X, no nosso site. Agora tem um número aqui, que eu quero que você colabore com a gente, para o show de prêmios final do ano do Voz da Favela. Esse número que está aí em cima, na tela, direto aí. Esse é o número do nosso fixo, para você que é empresário, você que é amigo, que pode nos ajudar. Nós estamos aguardando para fazer um show de prêmios no final do ano, Voz da Favela. Já fizemos um, foi um sucesso no Lebron. Dependo agora de você e da sua ajuda. Quero encerrar com o melhor prefeito do Brasil. Um cara que é amigo da comunidade. O mais voltado. O histórico nome que abalou as quatro estruturas da Bahia que tem causado, que chegou e mostrou para que veio. Ele é quem vai encerrar o nosso programa, dizendo por que acontece e por que tem e por que criamos o Voz da Favela. Com vocês, o prefeito da cidade, Bruno Reis. Fique por aqui. Valeu, Salvador. A Voz da Favela continua cobrindo os problemas da nossa cidade, fazendo jornalismo sério, independente. Contribuindo com o poder público, chamando a atenção para resolver os problemas. O trabalho da imprensa é fundamental para isso. Então parabéns a todos aí do Voz da Favela. O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim, eu vou trabalhar.